Ela ficou super jateada. Imagina você. Eu acho que eu acostumei com os comentários negativos, com as coisas que me mandam que não são boas. E quando eu olho algum comentário que seja maldoso, eu passo o dedo, eu soubo e vida que segue. E com as críticas, a mesma coisa. O que eu penso é que o cara tem a opinião dele, respeito. Eu tenho a minha. Eu sei do que eu posso fazer. Eu sei do que eu sou capaz. E acabou. Acho que você tem que confiar em você. Você tem que ter uma autoconfiança em si mesmo para aguentar esse tipo de coisa. Infelizmente, o mundo hoje tem muito acesso à rede social. E qualquer tipo de comentário pode fazer a pessoa sofrer. Por mais que a pessoa crie um fake lá, ela entra na tua conta só para te ferir. Sem mais, sem menos. Isso que é uma coisa triste que temos no mundo de hoje. A pessoa chega lá, entrar no Instagram, pegar teu perfil, ir no comentário e fazer um comentário que não é legal, sabe? Para te ferir. Então, as pessoas que eu conheço, as pessoas que sofrem com isso, eu sempre falo isso. Eu falo assim, mano, viu? Passa o dedo para cima. Vai nos comentários que são bons, nas pessoas que te amam, que eu acho que isso vai te fazer bem. Porque se você olhar, começar a olhar um, começar a olhar outro, começar a olhar outro, vai ficar ruim. E essas pessoas que comentam coisa ruim no perfil dos outros? Vamos para aquele lugar, para de encher o saco. Está no seu canal, quer dizer, está no canal dele. Para de encher o saco. Então, se queira. Deixa nós. Deixa nós. Deixa nós. Deixa nós. Deixa nós.